E aí galera, olha só a ornamentação aqui dos modelos, certo? Muito bonito aqui, ó Bonito mesmo aqui, ó A ornamentação aqui da praça aqui, ó Olha só Top, ó galera, top demais, ó Sério, olha isso aqui, ó Tá vendo? Olha isso aqui, ó Muito alto Tem isso aqui, ó Top também, pessoal Muito bonito, isso é um modelo aqui, ó Isso aqui como é, ó Tá vendo? É top, galera, top, ó Aqui, ó Olha só, muito bonito, galera Bonito Aqui, ó Mas aqui, ó Como é bonito, galera, ó Aqui é Não sei o nome disso aqui, pessoal Mas é muito bonito aqui, ó Aqui também, ó Isso aqui é o novo modelo Aumentação do Do Natal, né, galera Muito top aí, ó Muito bonito mesmo Olha só Tipo um corredorzinho aqui Eu esqueci o nome, não sei o nome disso aqui Tem esse aqui também, ó Show de bola Aqui tem mais isso aqui, ó Aqui, ó Certo, ó Veja isso aqui, galera, ó Muito top aqui na minha cidade, viu, galera? Muito top mesmo, ó Certo? Fechou Aqui, ó Aqui, ó Vendo, ó Aqui tem mais Vou pegar mais um aqui, galera, ó Aqui, ó Aqui, ó Aumentação do Natal, né Muito bonito mesmo Olha só Aqui, ó Casa Casa do Papai Noel, ó Vendo, ó Casa do Papai Noel Aqui, ó Olha só Olha só Isso aqui, ó Show, viu Show de bola E aqui, galera, ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Olha só Como tá top aqui, ó Certo? Show Aqui é a cidade aqui Galera, é pinha cola Tá vendo? Vendo, ó Show de bola Muito bonito Show demais, ó Galera, você que tá chegando aí No canal aí, pessoal Se inscreva aí Deixa aquele like Comenta Compartilha Estamos juntos, ó Olha como é top aqui, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.